Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal EletroLab. O assunto de hoje vai ser sobre construção de indutores. Na verdade, seria mais um segmento do nosso vídeo sobre indutores, que nós já fizemos há algum tempo, que era bastante teórico. Então, aqui o objetivo é apresentar um método de construção de pequenos indutores, pequenas bobinas, que servem para diversas aplicações, especialmente na área de radiofrequência, ou para a confecção de filtros e algumas outras aplicações, fontes chaveadas, etc. Ok? Nós vamos, então, ver os principais métodos aqui de construção de bobinas, especialmente em alguns modelos mais básicos e alguns exemplos aqui de construção de bobinas. Ok? Então, vamos lá. Indutores, também conhecidos como bobinas, isso pela sua característica de ter um fio enrolado no formato de uma bobina, bobinar um fio, daí o nome, também chamado, às vezes, de choque, chamado também em algumas literaturas de reator, dependendo do circuito a ser aplicado. Mas, basicamente, todos são indutores. Ok? Eles podem ser enrolados no núcleo de ar, como um indutor como esse aqui, por exemplo, sem núcleo, núcleo de ar, ou com núcleos de ferrite, núcleos de ferro e de outros materiais. Esses núcleos, eles têm uma influência direta sobre o valor da indutância daquele indutor. Ok? Então, é muito importante que, ao usar um núcleo, isso seja considerado dentro do cálculo do número de espiras desse indutor. São inúmeros os formatos dos indutores pequenos. Aqui nós temos alguns exemplos. Indutores com núcleos toroidais. Esses indutores, eles têm uma característica interessante, né? Porque o núcleo toroidal, ele oferece aqui uma proteção contra a interferência, né? Além de ele não captar a interferência, ele também não interfere nos componentes próximos, né? E por isso, eles são chamados até de indutores autoblindados. Autoblindados. Quando tem esse formato. Muito interessante. Mas o tradicional núcleo de ferrite é aquele com formato cilíndrico, né? Esse formato aqui. Bastante típico, né? De um núcleo de indutor. Os indutores podem ser montados em bases, como esses aqui. São muito utilizados em rádio. Onde você tem um núcleo móvel, que com a pequena chave você ajusta o posicionamento do núcleo em relação à bobina. De modo a variar a sua indutância e fazer ajustes de frequência, ajustes de ressonância ou de filtro dentro de um determinado circuito. Então, essas bases, assim, são muito comuns na construção de equipamentos, principalmente de comunicações. Aqui tem alguns modelos muito antigos, né? Esse tipo de bobina ajustável aqui com núcleo de ferrite. Utilizados em rádios à válvula. Alguns modelos bem antigos. Esse aqui também é uma bobina muito antiga. Bobina de rádio de amplitude modulada na faixa de ondas médias. Muito conhecida aí do pessoal que reparava rádio, né? Com esse tipo de seção aqui de núcleo de ferrite. E a bobina com fio finíssimo e centenas de espiras, né? Porque ela oscila numa... A ressonância dela em uma frequência relativamente baixa para a área de rádio frequência, né? E por aí vai. Então, temos os formatos de bobinas aí com núcleos de ferrite montados sobre uma... Um carretel plástico. Ok? Entre outros vários tipos aqui. Núcleo de ar, né? Outra aqui com núcleo de ar, pequena bobina. Ok, pessoal? Bom, com relação a projeto de indutores, nós vamos levar em consideração uma série de aspectos, né? Os aspectos principais na construção de um indutor são... O diâmetro desse indutor... Eu estou aqui fazendo um cálculo especificamente para indutores com núcleo de formato ciníndrico. Ok? Que são os mais simples e vale a pena ser descritos aqui. Os mais comuns, inclusive, né? Vale a pena ser descrito aqui nesse vídeo. Para esse tipo de indutor, Os parâmetros principais são... O diâmetro desse núcleo, O comprimento do indutor, A indutância do núcleo, caso você conheça a indutância para saber quantas espiras ele vai necessitar, E o tipo de núcleo que é utilizado. Ok? E, basicamente, nós temos a seguinte fórmula que pode ser usada para esse tipo de projeto. Vamos colocar a fórmula no formato de número de espiras. Ou seja, quantas espiras eu vou ter nesse caso. Então, seria o seguinte. Número de espiras é igual a raiz quadrada do valor da indutância, Vezes o comprimento da bobina, Vezes 10⁸, Sobre 1,256 vezes a área da seção do núcleo. Eu já vou explicar esses pontos aqui. Bom, esses números quebrados, 1,256, 10⁸ e tal, São fatores de conversão para facilitar aqui entre as unidades. Porque aqui nós vamos ter a indutância em R, Nós vamos ter o comprimento do enrolamento em centímetros. E nós vamos ter a área da seção em centímetros quadrados. Bom, aqui o S representa a área da seção reta do cilindro. Ou seja, o cilindro que nós temos aqui, você tem um círculo como seção reta. Então, é a área do círculo que você tem aqui. Então, basicamente é o seguinte. Lembrando que a área do círculo é igual a πr². Lembrando lá da escolinha, πr². Então, você tem aqui, vamos supor que aqui seja a seção reta lá da bobina. E se eu não tenho um diâmetro aqui desse círculo, vamos que seja 2 centímetros. Portanto, o raio é sempre a metade do diâmetro. Então, o raio aqui vai ser de 1 centímetro. Então, para calcular a área desse círculo, vai ser... A área do círculo é igual a π vezes 1², o raio ao quadrado, 1 centímetro ao quadrado. Portanto, a área vai ser... O π é mais ou menos 3,14, então vai ser 3,14 centímetros quadrados. Porque vezes 1 dá a mesma coisa, né? Aqui é só um exemplo de como calcular o S aqui, a área da seção reta da bobina. O L é a indutância em Enris. Esse L vai ser determinado pelo seu projeto. Você precisa de um circuito ressonante, que precisa de um determinado indutor, um determinado valor de indutância. Você vai aplicar esse valor em Enris aqui na fórmula. E o C é o comprimento do enrolamento. Ou seja, partindo aqui do início da construção da bobina até o seu final, medida aqui em centímetros. Daqui até aqui, de uma extremidade a outra. Então, eu vou lançar o valor aqui em centímetros e eu vou poder calcular o número de espiras dessa minha bobina, desse meu indutor. Existe uma fórmula para você fazer isso também, que na verdade é uma conversão dessa fórmula básica, para você extrair o valor da indutância da bobina a partir das características físicas dela. Na verdade, é só uma troca de posição aqui de variáveis. Ela fica mais ou menos assim. L, que é a indutância, é igual a 1,256, que é a mesma constante que está aqui, vezes o valor da área, da seção reta, vezes o número de espiras ao quadrado, dividido pelo comprimento da minha bobina, vezes uma constante 10 elevado a menos 8. Com essa fórmula aqui, eu consigo saber a indutância a partir de uma bobina pronta, que eu tenho o número de espiras, tenho o valor da área da seção reta e tenho o comprimento dessa bobina. Eu consigo saber a indutância. É basicamente a mesma fórmula, só uma troca de posição de variáveis. Lembrando que essas fórmulas são para bobinas com núcleo de ar, como essas, sem núcleo de ferrite, sem núcleo de ferro. Núcleo de ar, onde você tem um parâmetro que equivale a 1. Então, ele não interfere aqui no valor da fórmula. Eu vou mostrar mais adiante a fórmula para uso com núcleos diferentes de ar. Ok? E, em seguida, a gente apresenta um exemplo prático de cálculo de número de espiras para uma bobina, com núcleo e sem núcleo. Ok, pessoal? Bom, pessoal, para o cálculo do número de espiras para uma bobina com núcleo, você vai usar a fórmula levemente modificada para incluir o parâmetro sobre o núcleo. Então, ela vai ser basicamente muito similar. A indutância vezes o comprimento da bobina, vezes 10⁸, sobre 1,256, vezes a seção reta, a área da seção reta, vezes µ. Esse µ é um valor que se chama permeabilidade do núcleo. Ele é um valor tabelado, ele é uma constante, ele vai depender do material a ser utilizado. É basicamente essa alteração para núcleo de ar ou núcleo de qualquer outro material. Sendo que nós temos esses valores tabelados. Então, por exemplo, tipicamente o ferrite ele tem um µ igual a 2.000. Ok? O ferro, por exemplo, o ferro silício ele tem um µ igual a 55.000. E por aí vai. Eu vou mostrar uma tabela com alguns valores aí de materiais mais utilizados. Ok? Mas o ferrite, que é o tipicamente a gente usa aqui em altas frequências, ele tem um µ de 2.000. Então você vai ter que colocar 2.000 aqui no lugar do µ na fórmula para poder calcular o número de espiras caso a sua bobina tenha núcleo. Núcleo sem ser ara, obviamente. O núcleo ferromagnético. Qual a vantagem de ter o núcleo? Basicamente, ele faz uma concentração maior dos campos magnéticos dentro da bobina, o que faz com que a bobina tenha uma indutância maior com um menor número de espiras. Então você pode fazer uma bobina com menos espiras e ter uma indutância tão alta quanto uma bobina com núcleo de ar com mais espiras. Ok? Ela vai influenciar diretamente no valor final da indutância. Se você reparar bem, ele está no denominador dessa expressão. Então quanto maior o número aqui, menor vai ser esse número final aqui que é o número de espiras. Então o mi é inversamente proporcional ou n, né? Vai ser inversamente proporcional ao valor de mi. Aqui. E diretamente proporcional ao comprimento e ao valor da indutância. Portanto, quanto maior a indutância, maior o comprimento, maior o número de espiras. Quanto maior, aqui no caso, quanto maior a seção reta ou a permeabilidade do núcleo, menos espiras você vai precisar para ter a mesma indutância. Ok, pessoal? Bom, pessoal, vamos fazer um exemplo agora. Um indutor de 200 microenres, que é o que eu vou precisar, e eu tenho um núcleo que vai ter 2 centímetros de comprimento com 1 centímetro de diâmetro. Núcleo de ar. Ok? Vamos fazer agora o cálculo para núcleo de ar. E o N, que é o número de espiras, nós vamos calcular nesse momento. Bom, eu tenho a indutância de 200 microenres. nós temos que lembrar que micro é um submúltiplo que equivale a 10 elevado a menos 6. Ok? Então, na verdade, eu vou trabalhar com Enres. Então, eu tenho que reescrever se essa indutância L vai ser igual a 200 vezes 10 a menos 6. Enres. Ok? O comprimento 2 centímetros. Ok? O diâmetro 1 centímetro significa que o raio, que é sempre a metade do diâmetro, vai ser meio. Então, o raio vai ser igual a meio centímetro. Bom, com o raio, eu já vou poder conseguir achar a área da seção reta, que é igual a πr². vezes πr². Então, vai ser igual a π vezes meio ao quadrado. Meio ao quadrado é igual a 1 quarto, né? Então, a resposta vai ser π sobre 4 centímetros quadrados. Transformando o π para 3,14 e fazendo a conta, isso vai dar uma seção de 0,785 centímetros quadrados. Ok? Esse é o meu S. Bom, então, utilizando a fórmula, a gente sabe que n vai ser igual à raiz quadrada da indutância, que é 200 vezes 10 a menos 6 vezes c, que é o comprimento 2 centímetros, vezes 10 a oitava, dividido por aquela constante, né? 1,256 1,256 vezes a minha seção, né? A seção que eu acabei de calcular aqui, 0,785. está em centímetros quadrados, portanto, bate com a unidade. 0,785. Fazendo essa conta, a parte de cima aqui, como tem expoente, a gente pode simplificar. 2 multiplica por 200, dá 400. 400 é a mesma coisa que 4 vezes 10 ao quadrado, né? E 10 a menos 6 vezes 10 a oitava, você subtrai um do outro aqui, vai dar 10 ao quadrado. 10 ao quadrado vezes 10 ao quadrado dá 10 à quarta. Então, vai dar 4 vezes 10 à quarta. Só simplifiquei aqui direto, né? A raiz quadrada disso sobre essa conta aqui que tem que fazer na calculadora, né? Então, vamos lá. Dá 1,256 vezes 0,785. Dá 0,9859. Fazendo essa conta, vai dar, em cima dá 40 mil, né? 4 vezes 10 à quarta dá 40 mil. Então, 40 mil dividido por 0,9859 vai dar 40.572. Vou extrair logo a raiz, vai dar 201. 201. 201,4 espiras. Ok? 201,4 espiras é a resposta para o caso de uma bobina de núcleo de ar que tem uma indutância de 200 micro-Herms e tem um comprimento de 2 centímetros com um diâmetro de 1 centímetro. Ok? Agora, nós vamos fazer o cálculo da mesma bobina, só que com núcleo de ferrite. E vamos ver, vamos comparar essas 201 espiras para ver quantas espiras eu vou ficar se eu utilizar o núcleo de ferrite. Ok? Deixa eu só apagar essa parte do quadro. Bom, se eu utilizar o núcleo de ferrite, a única coisa que altera é que eu vou ter que dividir pelo fator de permeabilidade do núcleo. Eu vou usar o núcleo de ferrite. Nesse caso, o núcleo de ferrite, como a gente já viu na tabela, tem um mi igual a 2 mil. Então, o fator de permeabilidade vai ser 2 mil e eu vou usar esse número na fórmula. A fórmula, então, vai ficar o número de espiras vai ser igual à raiz quadrada da indutância em Enris, 200 vezes 10 a 1,6, vezes o comprimento 2, vezes 10 a 8, sobre a constante 1,256, vezes a área, que é a mesma, que eu já calculei, 0,785, vezes 2 mil, que é o mi, que entra aqui embaixo, a permeabilidade, porque é ferrite. Se fosse outro material, eu tinha que usar outro número. Vamos fazer o cálculo. A parte de cima vai ficar igual, vai ficar igual ao que eu tinha calculado antes, que era o 4 vezes 10 a 4, a raiz quadrada disso, sobre, agora eu vou ter que fazer esse cálculo aqui, que vai ser 1,256, vezes 0,785, vezes 2 mil. Isso vai dar 1.971,92. Agora eu vou fazer essa conta. Dá 40 mil, né? dividido por 1.971,92. Isso vai dar raiz de 20,28. Raiz de vírgula 20,28. Vamos extrair a raiz. Então o n vai ficar 4,5 espiras. Repara que diferença absurda de 201 espiras sem núcleo, ou seja, núcleo de ar. Eu coloquei um núcleo de ferrite nessa construção da mesma bobina com as mesmas dimensões e mesma indutância e eu caí para 4,5 espiras. E podemos confirmar isso no helicometer, que é verdadeiro. Portanto, a influência do ferrite ou de qualquer núcleo ferromagnético é muito grande no valor da indutância. É interessante ter, como essas bobinas aqui, o núcleo ajustável. Aqui você tem um núcleo de ferrite e você tem essa fenda aqui que você introduz uma chave de preferência plástica, não ferromagnética, principalmente se estiver ajustando o circuito em funcionamento para não influenciar aqui, porque se você colocar uma chave de ferro você vai alterar a indutância também. E você coloca o núcleo vai subir ou descer aqui a posição e vai alterar significativamente o valor da indutância dessa bobina. se você extrair totalmente vai alterar muito o valor. Bom pessoal, eu queria acrescentar mais algumas informações sobre indutores. Tipicamente na construção de bobinas você tem um fator que se chama fator Q, também conhecido como fator de qualidade. Esse fator é determinado por uma expressão que é igual a reatância indutiva sobre a resistência do enrolamento da bobina. Bom, sendo que reatância indutiva você pode ver lá no vídeo sobre indutores ela é ômega vezes a indutância sendo que ômega que é a frequência angular pode ser convertida para 2πf então 2πfl é igual a xl que é a indutância reativa que seria o equivalente à resistência que o indutor apresenta a passagem de um sinal alternado a uma determinada frequência o valor é dado em ômega. então a indutância desculpe a reatância indutiva em ômes dividido pela resistência em DC ou seja a resistência ômica do enrolamento você determina o fator Q portanto quanto menor a resistência maior é o fator de qualidade do indutor isso é importantíssimo se o indutor tiver uma resistência muito elevada uma resistência ômica elevada ele vai diminuir o que? o que isso atrapalha no circuito? se for um circuito sintonizável um filtro etc quanto maior o fator de qualidade mais centrada a ressonância do circuito utilizando essa bobina vai ser ou seja a partir desse gráfico aqui que eu vou mostrar para você em detalhes é um gráfico que determina um eixo x de frequências e a região onde a bobina vai atuar ou seja ela atua a partir de uma frequência central em que região ela vai estar ressonando quanto mais alto o que mais estreita é a ressonância ou seja mais centrada ela está dentro da frequência de ressonância que você calculou aquela bobina por exemplo se tiver um que muito inclusive aqui não está correto né esse aqui é o que é alto o que é alto e esse aqui é o que é baixo o que é baixo o que é baixo é o que tem essa largura grande aqui essa curva de fora em que ela pode ressonar no meio da frequência porém ela vai ter aqui ressonância em frequências harmônicas próximas aqui ok já uma bobina com o que elevado ela vai estar mais centrada isso é importantíssimo para circuitos ressonantes ou para filtros filtros passa baixa filtros passa alta em que você tem bobinas com que alto você tem um desempenho melhor do filtro ele vai atuar com mais eficiência dentro daquela frequência central para a qual ele foi calculado isso é o fator de qualidade do indutor ok bom pessoal para concluir eu queria reforçar que além desses tipos todos tradicionais aqui de bobinas que nós vimos com núcleo toroidal com núcleo ajustável em ferrite com núcleo de ar e outros vários formatos também com núcleo fixo de ferrite com seção reta circular etc nós temos hoje em dia muitos indutores que você até não sabe bem se é um indutor ou não porque ele está no formato SMD e pode se confundir até com outro componente são indutores minúsculos eu vou mostrar uma imagem dos principais indutores SMD que você já tem no mercado ok geralmente eles já são blindados etc para uma performance melhor outra coisa aqui nós vimos a construção de indutores para calcular o número de espira para indutores com o formato de núcleo cilíndrico ok com a seção reta circular para outros formatos de núcleo as fórmulas são diferentes existem diferenças nas fórmulas e você precisa pesquisar pois aqui eu dei apenas as fórmulas do modelo mais comum de construção de indutores e bobinas ok atento para isso e na internet você tem algumas calculadoras de indutores se você pesquisar no Google calculadora de indutores você pode ter calculadoras prontas em que você entra com esses dados diâmetro comprimento tipo de núcleo etc e ele calcula para você o número de espiras com base em um valor de indutância ok você pode procurar que existe para facilitar você não precisar fazer na mão essas contas todas e tem também um software interessante que eu até utilizo aqui para agilizar os cálculos chama Bob Calc que é calculador de bobinas Bob Calc vocês podem procurar aí ele é Freeware e ajuda bastante tem outros também esse não é o único não tem vários outros que basicamente você pode até quem sabe utilizar uma planilha Excel por exemplo pode botar as fórmulas lá e criar o seu próprio programinha numa planilha Excel para cálculo de bobina utilizando essas fórmulas como base ok bom era isso aí pessoal que eu queria comentar sobre construção básica de indutores espero que vocês tenham gostado se tiverem dúvidas sobre indutores a parte teórica de indutores não deixem de assistir lá o vídeo de indutores eu vou botar o link aqui nesse vídeo também ok cliquem no like se gostaram não deixem de se inscrever no canal um grande abraço e até o próximo vídeo olá pessoal o canal EletroLab está crescendo por isso é muito importante que vocês participem mais ativamente do canal com comentários e sugestões inscreva-se no canal para receber em primeira mão os vídeos novos considere também a possibilidade de apoiar o canal através do Patreon ou do Apoie-se permitindo assim que o projeto cresça e traga mais novidades sobre eletrônica e tecnologia clique nos links e veja como você pode ser um patrono ou um apoiador do canal agradeço aqui aos colegas que já apoiam o projeto um grande abraço e até o próximo vídeo